Vamos caminhar, né? Estou aqui hoje, estou na Lagoa do Taquarau. Lagoa do Taquarau, em Campinas. Aproveitando, fazendo uma caminhadinha aqui, né? Bonita, né? Essa árvore florida, né? Não sei o nome dela, não. Essa planta é a Zaleia, viu? Fiquei sabendo agora. Tão bom passear aqui. Gosto de vir aqui. Do outro lado é essa mata. Qualquer dia eu exploro ela. Pranta bonita, né? O pessoal vem correr aqui no Taquarau. Dá uma olhadinha, vê o que tem por aqui. Aqui, ali, é o auditório. Auditório. Estou aqui. Mas eu vou pra lá. Vou na outra entrada lá. Bora lá comigo? Vou ver a entrada ali, vou ver a entrada. Eu vou naquela entrada ali. Ver o que que tem lá. Bom, barraquinha de lanche. Eu sei que já tem. Eu vou levar vocês comigo. Bora lá? Então, pessoal. Estou entrando aqui. Do lado tem essa barraquinha de lanche. Estou entrando aqui. Bora, vem comigo. Vamos ver que tem a cular, né? Bora cular? Ver o que tem. Lembrando que eu estou no Taquarau, em Campinas. Aqui passa bonde. Olha a fraquinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Cuidado, bonde. Ah, eu quero andar de bonde. Onde está esse bonde? A falinha do bonde. Está no giro aqui pra vocês verem. Olha a mata. Coisa linda, né? Lindo, né? E o bonde passa aqui. Ai, queria andar de bonde, pessoal. Onde eu encontro esse bonde? Que legal. Ali deve ser banheiro. Ali deve ser banheiro. Ali, pessoal, é onde tem show. Fazem show. Legal aqui. E eu vou descer. E estou levando vocês comigo. Cheio de árvores aqui. Lugar maravilhoso para passear. Bora, vem comigo. Vamos lá? Encontrei essa fraquinha aqui, olha. Abandonar animais é crime. E eu concordo com isso. Vou chegar mais pertinho para vocês verem. Que é o local onde o pessoal vem fazer show. Só que no momento eu não estou sabendo o nome disso aqui. Olha, daqui, bancadas. Vou dar um giro para vocês verem direitinho. Tá bom, pessoal? Meus amores. Arquibancada. E aqui faz o show. Legal, né? Vou bem ter que conseguir pegar ele. Foi difícil, viu? Esse foi difícil. Ele continua lá. Adoro. Ele estava bem, 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 bem no alto. Então, pessoal, encerrando esse vídeo por aqui. Até o próximo. Tchau. Fui. Bye, bye. Gente, eu estava encerrando o vídeo, mas isso aqui, olha, é coisa de... Bicho, fezes de bicho. Capivara, fezes de capivara. Olha a minha sombra. Aqui tem... Encontrei capivaras aqui. Olha o que eu encontrei aqui no meio do mato. Coisa linda. Pessoal, encerrando esse vídeo por aqui. Até o próximo. Tchau. Fui. Bye, bye. E aí